A CIDADE NO BRASIL Meu macetim! Leque-se-dez Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando vai, então vem quicando vem Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vai sentando vem E vem sentando vem, e vem quicando vem Vem requebrando vem, meu macetim E vem sentando vem, e vem quicando vem Vem rebelando o meu macetim E vem sentando vem, e vem quicando vem Vem rebelando vem, meu macetim E vem sentando vem, e vem quicando vem Vem rebelando vem, meu macetim Vem! Vem com o Zé Cantão! Leque-se-dez Leque-se-dez Conquistando o Brasil Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando vai, então vem quicando vem Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando vai, e vem sentando vem E vem quicando vem, vem rebolando meu macetim E vem sentando vem, e vem quicando vem Vem rebelando vem, meu macetim E vem sentando vem, e vem quicando vem Vem rebolando vem, meu macetim E vem sentando vem, e vem quicando vem Vem requebrando vem, meu macetim Que vem, que quer, que vem, que quer Vem, vem, que quer, né, já cantou Black CDs Que senta, senta, senta de frente pro paredão Black CDs Olha o coach da putaria chegar Falou, Natanzinho Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou um coach da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta E na fazenda, moro, ouvindo carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Arrasta Uma carrada de mulher, tudo louca Arrasta pra cima, arrasta pra cima Arrasta pra cima, arrasta pra cima Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta Quero saber como é que eu faço minhas farras todo dia E não é que eu sou live, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou notinha da putaria Quero saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta E na fazenda maromim, no carro cheio de novia Arrasta pra cima, arrasta Quero saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma carrada de mulher, tudo louca De lacinha, arrasta pra cima Arrasta pra cima Tira o pé no chão Esquete de drogão, esquete de zaga Porta pra gerar É na pegada do sul, me guerra lá de desagando Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Chega pra cima Raimunda É novinha pra mexer O sol no paredão Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só montava na segunda Pense numa novinha como essa fada não pode Meu paredão que já quer mexer a raba Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só montava na segunda Pense numa novinha como essa fada não pode Meu paredão que já quer mexer a raba Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem, 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 neguinha Vem nessa coisa que entrou Por atalhura e pisadinha Black CDs Black CDs Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só montava na segunda Pense numa novinha como essa fada não pode Meu paredão que já quer mexer a raba Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só montava na segunda Pense numa novinha como essa fada não pode Meu paredão que já quer mexer a raba Vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Bota pra gerar, Cezé Cantão Olha, 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 pegada, olha o sorrinho, olha a batida Vem, 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 vai no bolo, vai no mexe, mexe, vai no remexe Diga ele que vem assim para que o Jack dele se sortou Pode dizer, pode ir Leque se deu Bota na pressa Hoje é dia de rolê de bagaceiro e clandestino Rasga restos de dinheiro, queiga, descende, subindo Agora eu que putaria, dei no balão da mulher Mas já tava no panego, celular tão fofinha O dinheiro que vem assim para que o Jack dele se sortou Ele já foi Pode dizer Tá aqui não Saiu Viajou Já foi Ô mulher pra gritar E hoje é dia de rolê de bagaceiro e clandestino Rasga restos de dinheiro, queiga, descende, subindo Rafael que putaria, dei no balão da mulher Mas já tava no panego, celular tão fofinha O dinheiro que vem assim para que o Jack dele se sortou Pode dizer Já foi Ele não tá aqui não Saiu Leque se diz Leque se diz Conquistando o Brasil Leque se diz Leque se diz Conquistando o Brasil E quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro Sou um banqueiro da roça Elas não gostam de carvalos A da minha Hilux E as novinhas quando chego Eu digo assim Eu gosto de gasolina Pra levar gasolina E elas gostam de gasolina Leque se diz Leque se diz Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam só na pegada do pecadão Elas piram na pegada do patrão Vem na minha Hilux Só porque eu digo assim E gosta de gasolina Pra levar gasolina Mas elas gostam de gasolina Pra levar gasolina E elas gostam de gasolina Pra levar gasolina Vem gosta de gasolina Pra levar gasolina Brasil, você cantou! Leque se diz Leque se diz E quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro Sou um vaqueiro da roça E elas gostam de carvalos A da minha Hilux E as novinhas quando chego Eu digo assim Eu gosto de gasolina Pra levar gasolina E elas gostam de gasolina Pra levar gasolina Quando eu ligo Quando eu ligo Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam só na pegada do batidão Elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha Hilux Só porque eu digo assim E gosta de gasolina E elas gostam 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 de gasolina Chega! Nexidez Nexidez Conquistando o Brasil E elas gostam de gasolina 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 Obrigado.